Vitor e Stefania Diretamente da Itália, Vitor e Stefania Campeão da Europa Campeão Da Itália Estão fazendo um trabalho maravilhoso aqui 1, 2 E eles vão dar uma palavrinha pra vocês aí Aquele abraço em inglês Olá pessoal, eu sou Vitor Ranieri Vitor e Stefania Vitor e Stefania Dance Company Estamos aqui em NOLA Salsa Beach Festival Obrigado Alex por me apresentar Nós queremos dizer Que estamos esperando muito breve Para vir ao Brasil Esperamos vir muito breve Queremos dizer no novo website Cris E o que mais? Eu sei que no Brasil Salsa Sea é muito grande É crescendo todos os dias Então as pessoas dançam com os seus olhos E dançam sempre E gostam sempre Porque isso é muito importante Nós gostamos de dançar E ensinar nosso estilo Que é Salsa Itália Itália classe Você pode ver nosso website www.vitoystefania.com E Vitor Ranieri Itália classe do mundo Até a próxima Tchau 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 Tchau